Eu ouço o seu coração. Ouço a sua respiração. Sabia que você vinha antes de você pensar em vir. Eu sinto muito Jericó. O seu pai matou de novo. Ele tem que ser detido. Você fez isso? Contou que íamos nos encontrar? Não foi culpa sua, filha. Os titãs agem como heróis, mas são hipócritas. Bem, eles te usaram. Ele tá mentindo. Não escuta ele. Eu consigo ver quem você é, garoto. Vocês usam uniformes bonitos, dizem as coisas certas. Mas eu consigo ver o que está por trás da sua máscara. Consigo ver as suas mentiras. A manipulação. Você usou o amor de um filho pelo pai para concluir a sua missão. Sai da minha frente, Jericó. Você matou meus amigos. Você matou inocentes. Você é um monstro. Igual a você. Só somos de espécies diferentes. No panteão dos pecados, o assassinato é muito mais honroso do que a traição. Observe com atenção, filho. É o que acontece com os detalhes. Você é muito emotivo. Só somos de espécies diferentes. Ele está batendo. Seu da frente é o que o 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 o. O que é isso? Você está sentindo, não é? O medo... O que é isso? O que é isso?